E aí galera, tudo beleza? Mais recentemente eu fiz uma enquete no meu Instagram porque eu consigo responder algumas pessoas lá então se vocês quiserem me seguir e vai fechar uma compra de um smartphone, precisa de tirar alguma dúvida rápida me segue lá, aqui o meu Instagram embaixo aí eu consigo responder algumas pessoas lá ainda que eu demore no máximo 3, 4 dias mas eu respondo às vezes, é complicado, é muita mensagem pessoal mas enfim, fiz uma enquete lá perguntando as pessoas o que elas estão achando o que elas pensam a respeito do Redmi Note 7 que atualmente é o smartphone mais vendido vocês provavelmente já sabem que ele já vendeu mais de 15 milhões de unidade em apenas 6 meses de lançamento ele foi lançado em janeiro, hoje já completa 15 milhões de unidade então o aparelho que está vendendo muito bem está tendo uma aceitação, uma boa aceitação no mercado então eu fiz uma enquete de perguntar as pessoas o que elas pensam do aparelho e eu vou responder aqui para vocês em vídeo responder algumas perguntas, selecionei alguns comentários que as pessoas fizeram para vocês ficarem também cientes, vocês ainda que estão planejando comprar o smartphone para saber o que é que as pessoas estão pensando do aparelho as pessoas que estão utilizando Pois bem pessoal, então vamos lá para a primeira resposta no meu primeiro comentário de quem eu perguntei a maioria das pessoas perguntei o que vocês pensam a respeito do Redmi Note 7 então a primeira resposta aqui é do carinha aqui estou colocando o print aí na tela porque não sei o nome dela está o nick do Instagram, então não dá para pronunciar ele comentou o seguinte, achei ele perfeito a não ser quando o som está alto e grava um vídeo e fica estourado ele provavelmente comentou isso porque eu fiz um vídeo aqui em específico experimentando a captação de áudio do Redmi Note 7 onde eu constatei que ele nem é tão bom nem para captar nem para reproduzir áudio, ele não é bom nisso então se você está querendo um celular para esse ponto aí fuja do Redmi Note 7 que o custo-benefício que muitos estão dizendo nesse caso não vai compensar para você a próxima resposta é do Júnior Pires ele comentou o seguinte, é um aparelho que tem péssima tela e péssima canária frontal bom, nesse quesito aí eu discordo dele porque para um aparelho que custa hoje você consegue comprar ele por R$1.100, R$1.200 no máximo ele oferece tudo de bom para um aparelho que custa esse valor aí então não tem como ser tão exigente no quesito tela esperar uma tela OLED ou do tipo AMOLED com nicho de brilho ou intensidade de pixels de mais de 500 então eu discordo desse comentário dele aí né próxima resposta é do Vitor Souza ele comentou o seguinte saí do iPhone 7 Plus por ele pelo Redmi Note 7 não me arrependo, melhor escolha que fiz bom, eu não sei exatamente o tempo que ele está utilizando o aparelho posso dizer que lá para frente ele encontre alguma diferenciação que no iPhone provavelmente era melhor isso porque eu sei né que melhor smartphone para captação de áudio reprodução de áudio captação de vídeo em vídeo é o melhor, para Stories o melhor é iPhone até mesmo o iPhone 7 que foi lançado em 2016 hoje ele consegue vídeo como nenhum outro aparelho eu já tive ele, o iPhone 7 normal ele está falando aqui do iPhone 7 Plus então no quesito vídeo, captação, reprodução iPhone se sai muito melhor que o Redmi Note 7 você pode colocar um ao lado do outro e constatar isso viu o carinha aí, o Vitor Souza pois bem, outro comentário é do Guilherme Barbosa ele comentou o seguinte a respeito do Redmi Note 7 um aparelho que não deixa a desejar para nenhum outro celular e a MIUI é muito top bom, eu também discordo nesse ponto aí que ele falou que não deixa a desejar para nenhum outro aparelho ele generalizou geral aí generalizou geral, muito redundante mas vocês entenderam então ele generalizou aí infelizmente ele deixa muito a desejar se comparado a vários outros smartphones é o melhor custo-benefício mas também não é o melhor aparelho lembre-se desse detalhe a outra resposta é de uma mina aqui também que eu não sei o nome, o print está na tela aí ela comentou o seguinte única coisa que não gostei até agora foi a otimização da bateria achei que duraria um pouco mais e realmente eu achei estranho as pessoas comentarem a respeito da bateria do Redmi Note 7 sendo que é um aparelho que leva uma bateria com capacidade de 4000 mAh e ao que parece os comentários de muitas pessoas muitas pessoas aqui responderam criticando a bateria do aparelho achando que ela drena mais rapidamente que o comum bom, possa ser que haja uma atualização que está chegando aí para o aparelho para melhorar a otimização de bateria eu particularmente utilizo o Redmi Note 7 mas não intensamente como a galera aí que tem apenas ele como aparelho principal eu não tenho vários aqui às vezes eu teste um, teste o outro saio com um, saio com outro então não utilizo tão intensamente assim para criticar a bateria do aparelho mas eu creio que é concernente a forma da pessoa utilizar possa ser que usando no 3G, no 4G a bateria consuma muito mais não tem bateria que aguente se você joga muito, se você reproduz muitos vídeos não tem bateria que aguente pessoal nem se fosse 5.000 mAh iria drenar no dia inteiro dependendo da forma com que você utiliza então tem toda essa questão aí por trás a próxima resposta é da Caroline bom e preço acessível pois acha um absurdo ter que pagar 2.000 reais para ter um smartphone bom, isso é uma questão em particular ela acha um absurdo mas tem muitas pessoas que para ter um aparelho que ela realmente sonha ela tem que pagar um pouco mais então beleza o Redmi Note 7 ele atende bem em todos os quesitos câmera, capital de reproduz, aquela coisa toda mas não tão bem quanto outros smartphones que custariam um pouco mais então tem toda uma questão é muito relativa a questão da escolha de um smartphone você tem que ver o que é necessário para você o que você realmente precisa você precisa de um recurso que ele seja melhor naquilo então provavelmente o Redmi Note 7 por custar tão pouco ser um melhor custo-benefício mas não um melhor aparelho não vai compensar para você aí você teria que escolher um aparelho um pouco melhor por exemplo o Galaxy S8 Plus é um aparelho que é um topo de linha nos dias de hoje e você consegue comprar ele por menos de 2.000 reais então é um aparelho que compensa muito nos dias de hoje mesmo ele tendo sido lançado no ano de 2017 a outra resposta é do Manuel irado meu atual smartphone só a captação de áudio que está médio o resto é top então como eu falei ele peca muito na captação e reprodução de áudio é o único problema do Redmi Note 7 que eu acho que eu acho tem outros pontos negativos mas o principal é esse aí outra resposta aqui do carinha que eu não sei o nome não tem como pronunciar aqui o print está na tela ele falou o seguinte ótimo aparelho só faltou estabilizador ótico e alto-falante estéreo fora isso está ótimo então estabilizador ótico o aparelho também não tem é uma outra coisa que eu critiquei aqui quando eu gravei alguns stories com o Redmi Note 7 eu senti muita falta porque Android já é muito ruim para gravar stories para subir vídeos para o Instagram e quando ele não tem um estabilizador ótico de imagem aí complica o estabilizador dele é via software então ele peca nesse ponto aí que eu falo sempre aqui que o Motorola Moto G7 Plus ele tem estabilizador ótico então a estabilidade de imagem dele na gravação de vídeo é muito melhor que o Redmi Note 7 então é por isso que eu utilizo o Moto G7 Plus como meu aparelho principal mas não o Redmi Note 7 mas eu faço isso também porque eu tenho a opção de usar os dois é um ou outro e vocês provavelmente só tem dinheiro para comprar um smartphone infelizmente o outro comentário aqui é do carinha que eu não sei o nome também não sei pronunciar o print está na tela aí ele comentou o seguinte um ótimo aparelho eu tenho ele e eu amo duplicar apps tenho dois Free Fire e desempenho ótimo o cara fominha mano tem dois Free Fire provavelmente aí para mano os cara é vida louca mesmo e uma coisa interessante da MIUI que eu falo sempre aqui a modificação da interface do Android permite isso algumas funções nativas como duplicar aplicativos se você escolhesse um Mi A2 ou Mi A3 que tem um Android puro provavelmente você não iria conseguir isso você não iria ter esse recurso nativamente então é uma das vantagens dos aparelhos da Xiaomi com a MIUI a outra resposta do Luan Bassos você sabe por que o LED de notificações não fica aceso quando o celular está carregando bom provavelmente o seu aparelho veio com algum problema porque o meu aqui mano quando eu conecto aqui o LED de notificações acende aqui embaixo ainda tem essa animação aí bem top está vendo um LEDzinho aqui bem baixo acendendo então o meu está de boa e se o seu não está acendendo algum problema alguma configuração maluca aí que você fez futucou aí no aparelho e pronto e é isso pessoal essas foram as respostas o que as pessoas estão falando a respeito do Redmi Note 7 eu creio que esses comentários essas informações provavelmente vai ser muito úteis para vocês então para nos dar aquela força vocês deixem aquele like para que esse vídeo alcance mais pessoas essas pessoas que ainda estão planejando pesquisando em qual celular comprar então elas provavelmente querem saber mais comentários a respeito do Redmi Note 7 então se vocês deram esse like já vai dar essa força aí para nós vou ficando por aqui um grande abraço até a próxima